Saudações telespectadores da TV Outro Nível, passando aqui pela Avenida Manuel Inácio, no Centro de Urbano Santos. Vamos aqui passar pelo retorno, iniciando aí mais uma semana de labuta, de monte de trabalho, acordando bem cedo para fazer já as atividades, né? E hoje tem jornal Outro Nível, né? Período noturno, estamos preparando matérias interessantes. Por exemplo, prisão de dupla, que estava com arma de fogo e também drogas. Um dos indivíduos atende pelo nome de pote, lá do bairro Queimadas. E quem estava na condução? Soldado de Leão, né? Fazendo parte aí da guarnição. Então não esqueça que logo mais no período da noite tem esta matéria na íntegra, com todos os detalhes. E aí você vai acompanhar. Aproveite e se inscreva na TV Outro Nível. Ative o sininho para todas as notificações. Seu like é muito importante, pessoal, para o crescimento do canal. Não custa nada, vai lá. Seu likezinho, se inscreva. Ative também o sino para todas as notificações. Assim que a gente for postando as matérias, você já vai receber o alerta. Olha aqui. Vai daí no perigo. A gente observa aqui. Animais soltos no centro da cidade. Tem um outro aqui que inclusive está dentro do... Está dentro do parque. Olha aí. Não pode, né? Os proprietários dos seus animais precisam colocar os bichos numa baia ou em um local próprio, longe do espaço humano. Aí eles reviram os lixos. Os riscos em causar acidentes, eles se potencializam, aumentam de forma bem significativa. Então, eu preciso ter muito cuidado em relação a animais soltos nas vias urbanas do município de Urbano Santos. Falar nisso, eu vou preparar uma matéria sobre o tema, sobre o assunto. Vai ficar meio mais claro, né pessoal? Então é isso aí. Manhã de segunda-feira na cidade de Urbano Santos. Vamos nós. Que você possa ter uma semana muito abençoada por Deus. Dobre seu joelho. Se você estiver passando por momentos difíceis, de adversidades, saiba que eles irão passar. Busque apoio de verdadeiras amizades, verdadeiros amigos, da família, que é importante. Mas coloque sempre Deus em primeiro lugar, Deus em sua vida. E não simplesmente de boca, mas com ações e demonstrações. Ok, certinho? Então é isso aí pessoal. A gente se encontra logo mais no período da noite na tela da TV Outro Nível, no YouTube. Ative o sino para todas as notificações. Grande abraço. Tchau, tchau.